Vai, 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 vai Vem brilhar, vem brilhar Não se você me matar Aí se eu tiver Aí se eu tô na sua senhora Oh, planta a voz de grama, sim, ó O sol me brilhar, malgada O sol me brilhar não já chora pensar E o sol me brilhar, malgadar Não se você me matar Aí se eu tiver Aí se eu parar Mas eleven Quero você saber Se você me matar Aí se eu tiver Aí se eu tiver Vem brilhar O que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso?